Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que o presente de aniversário de alguém pode dizer a hora exata Uma e trinta e sete Não é demais, olha só É anel, relógio Você já terminou? Anda, amor, para Faz alguma coisa de útil Pega as taças de champanhe na cristaleira Copos compridos, móvel grande Ah, tá E aí, o que você acha? Tá ótimo Eu queria fazer uma coisa especial para a festa Então pensei no estilo náutico E ficou lindo, pai É a lista de convidados? É sim, pai Joe Garver Você convidou Joe Garver? Convidei, pai Depois do que aquele safado fez comigo no seu casamento Três ovos recheados na bandeja E quantos ele pegou? Quantos? Os três, aquele egoísta Isso mesmo Mas o dia do julgamento chegou E... É hora da forra! Olha só Pai, me escuta Esse é o nosso aniversário Tá bom Queremos que seja um dia muito especial Então do fundo do coração Pode não socar nem estrangular nenhum convidado? É claro Tudo pelo meu bebê Obrigada A menos que o safado do Garver Pronte mais uma Aí a coisa vai perder Um caso paterno É, isso é um anel-relógio Anel-relógio Nossa, que maneiro Spence, vem cá, tira uma foto disso Tô indo Doug, meu amor, olha só É um anel e um relógio Nenhuma foto vai mostrar os dois ao mesmo tempo E você achou que ela queria um colar de pérolas? É besteira minha, não é? Ela é tão cheirosa Spence, olha, em vez de cheirar a Sarah Você devia tentar, eu sei lá, falar com ela Não, não, isso não é necessário É que o relacionamento tá bom assim Ela te chama de Stan Olha, tá bom Eu tô, sabe, satisfeito de estar na mesma sala que ela Juntando várias imagens mentais dela Quando eu estou em casa Tá bom então, bom proveito Tia Sheila! Doug!